Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês por onde eu devo começar. Gente, tem muita gente no meu Instagram me perguntando o que eu faço, eu quero ir pra Portugal, por onde que eu começo? É isso que eu vim falar pra vocês, então vamos lá, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Por onde vocês começam? Pelo começo, gente. O que é necessário pra você poder sair do país? Um passaporte. Então, é necessário que você agende pelo site, né? Eu vou deixar o site aqui embaixo, que é o site onde você vai fazer o seu cadastro, vai agendar o seu passaporte. O passaporte, ele tá custando no Brasil, se eu não me engano, R$257,00 no momento. Então, se é só você, você faz só pra você. Se é a família inteira, todo mundo precisa desse passaporte. Se você tá vindo com o seu filho, né? Se você é mãe solteira, você precisa da autorização do pai, tá? Se o seu filho é registrado, né? Em nome do pai também. É necessário ter a autorização dele, senão ele não consegue viajar. Então, você tem que pesquisar sobre essa autorização de viagem, tá? Só tô dando esse alerta, porque muita gente não sabe e você não pode sair com o seu filho, né? Sozinha, sem a autorização do pai. Fez o passaporte, o que que você vai começar a fazer? Passagem aérea. A passagem aérea é onde a gente mais gasta dinheiro, tá? Então, você precisa começar a estipular um planejamento. Você precisa saber um mês que você quer vir, né? Quanto que vai estar essa passagem? Muita gente me pergunta, Caterine, tem um melhor mês pra poder emigrar? Não, gente. Em qualquer mês que você vir, o processo é igual. Entende? O que vai mudar é a estação, né? Você tem que pesquisar sobre o clima. Se você é uma pessoa que não quer chegar no inverno, assim, pra ter esse choque, você tem que vir um clima melhor, né? Uma primavera, um verão. Mas saiba que no verão é mais caro as passagens. Então, é isso que você tem que saber, né? Quais são as altas temporadas, baixas temporadas. Mas, assim, o processo, independente do mês que você vir, vai ser igual, ok? Então, você vai querer, você vai ter que estipular um mês. Olha, eu quero estar lá em Portugal, estamos em janeiro, eu quero estar em Portugal em novembro. Então, você tem que saber esse mês, ver quanto que tá a passagem pra esse mês. De preferência, comprar com antecedência, se possível, com quatro, cinco meses com antecedência, pra que você possa pagar um preço melhor. Se você deixar pra comprar muito em cima, dois meses, um mês antes, se você vai pagar o dobro ou o triplo do valor que tá ali. Então, assim, fez o passaporte, estipulou uma data pra ir pra Portugal, né? Se já puder comprar a passagem, ótimo. Depois, enquanto não chega o dia de você embarcar, você vai pesquisando tudo, 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 tudo. Você precisa vir muito bem informado, tá? É você, é o que eu falo, gente. Esse sonho é seu. Então, essa obrigação de pesquisar, de procurar saber, é sua, ok? A gente que grava vídeo pro YouTube, a gente não domina tudo. A gente não sabe 100% de tudo. Então, é necessário que você procure outras fontes, pra você saber. Ah, eu vi o vídeo da Caterine, mas também vê o vídeo de outra pessoa, sabe? Vai lá na internet, pesquisa em algum blog, pesquisa em sites, entra no site do CEF, acompanha noticiários sobre Portugal, segue páginas sobre Portugal. Realmente, se informe de tudo. Como que tá a situação do país? Como que tá o emprego, né? Desemprego em Portugal? Como que tá a situação? Você precisa saber pra onde você tá vindo, sabe? Eu vejo muita gente falando, ah, mas tem muito youtuber, né? Que vem de ilusão, cheguei lá, não era nada daquilo. Não, gente. Muita gente chega aqui e mostra a realidade que ele vive. Não quer dizer que vai ser essa realidade que ele vive, vai ser a mesma da sua. É sua responsabilidade pesquisar. Independente do que ele mostra, é necessário que você faça uma pesquisa muito, 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 assim, cirúrgica sobre tudo, ok? Basicamente isso, gente. Pesquisou tudo sobre Portugal? Saiba que documento que você precisa pra poder trabalhar. Como que tira esses documentos? Se você precisa de alguém pra te representar? Caso você precise de alguém pra te representar, né? Ou pra tirar os documentos? Quanto que é? Qual é o gasto que você vai ter com isso? Você precisa saber o gasto, assim. Claro que você não vai saber o valor exato de nada. Mas você precisa ter uma noção e uma média de como que, mais ou menos, vai ser o seu custo de vida aqui em Portugal. Olha, eu sou uma pessoa muito econômica. Eu vou morar em um quarto. Vou, né, levar marmita pro trabalho. Então, calcula pra você vir com um dinheiro aonde vai te assegurar um período, né? Porque ninguém chega aqui em Portugal e no outro dia tá trabalhando. Você precisa fazer os documentos, você precisa encontrar uma casa, você precisa procurar emprego, fazer entrevista. Então, é um processo que pode demorar duas semanas, ou um mês, ou dois meses. Depende de cada pessoa e do esforço de cada um. Então, você precisa vir com dinheiro suficiente pra isso. E é muito importante esse planejamento antes pra você chegar aqui e não ficar perdido. Porque quanto menos informado você tá, mais perdido você fica e mais tempo você gasta e mais dinheiro vai embora. E a intenção não é essa. Você precisa pisar aqui em Portugal e saber por onde começar. Pronto, Caterine, já tenho o passaporte, já sei qual mês eu quero ir, já comprei as passagens, já estou estudando sobre Portugal e aí, cheguei em Portugal, o que que eu faço primeiro? Acredito que se você tá estudando o suficiente sobre Portugal, você vai ter uma noção do que fazer. Mas, resumindo, primeiro, gente, trate dos seus documentos. Sem os seus documentos aqui, você não existe, sabe? Então, se a sua intenção é vir pra se legalizar e trabalhar, trate todos os seus documentos. Faça o NIF, faça o NIS, tira o número de utente, né, o provisório, caso você precise utilizar o sistema público e no centro de saúde. Abra a conta em banco, ok? Depois, procure uma casa. Consome, gente. Tem pessoas que chegam aqui, que tá aqui há 4, 5 dias e ficam desesperadas. Ah, mas eu não tô encontrando, eu não encontrei, eu não vou conseguir. Gente, o que que é 4, 5 dias? Tenha paciência. Nem esses serviços aí de pessoas que prestam serviço, né, de relocation. Elas te pedem um prazo de 15, 20, 1 mês. Porque você vai querer encontrar uma casa em 4 dias, 5 dias. Tá? Então, tenha paciência. Faça só isso. Depois dos documentos, procure casa sem parar. Em todos os sites, todos os dias. Porque todo dia que você entrar, vai ter uma casa nova ali. Então, você deve ligar todo dia até conseguir uma casa. Eu falo, gente, que você só tem que começar a trabalhar depois de ter essa casa. Por quê? Como que você vai procurar emprego e começar a trabalhar? Sendo que você nem sabe onde você vai morar ainda. Não faz sentido. Entende? Então, assim, esquece trabalho. O trabalho é depois que você tem seus documentos e uma casa pra poder morar. Aí sim, você vai trabalhar nas redondezas ali da onde você alugou. Esse, gente, basicamente é isso. Documento, arrendamento, né? Que é o aluguel. Depois é trabalho. Aí sim, você vai poder fazer um bom currículo, né? Tem um modelo, o modelo... Eu vou deixar o nome aqui do modelo, que é o currículo, né? O formato correto. Você faz o seu currículo e aí sim, você vai procurar, começar a procurar emprego. Por isso que é importante o planejamento e é importante vir com o dinheiro necessário caso você ficar aí um mês, dois meses. Eu viria com três meses de segurança, tá? Tem pessoas que não vêm com nenhuma reserva de segurança, tem pessoas que vêm com dois meses, tem pessoas que vêm pra seis meses. Claro que tudo depende do seu financeiro também, né? Mas eu acho seguro vir com os três meses aí pra sobreviver aqui de segurança. E é isso, gente. Não tem segredo, não tem mistério, tá? Eu acredito que esse vídeo vai te dar um norte aí se você tá muito perdido agora você sabe por onde começar, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui pra mim. Um beijo, tá? Me segue no Instagram e até o próximo vídeo.